E aí galera, quer aprender a ganhar dinheiro na internet com Alex Vargas? Conheça o curso Fórmula Negócio Online. Clica no link e bora pro vídeo. Valeu! Cara, que pergunta interessante, né cara? Porque eu já conversei sobre esse tipo de coisa. Eu posso fazer, agora que você falou, eu posso falar como é que eu faria um canal de política. Porque política é muito complicado fazer no YouTube. Muito complicado. Porque é muito difícil você conseguir patrocínio. A partir do momento que você não consegue patrocínio, patrocinador pro teu canal, você não consegue rodar a adicência ali dentro, passa a não ser interessante também pro próprio YouTube. Você consegue, digamos assim, entre aspas, o resto da publicidade que tem ali. Então a publicidade é muito baixa. Por isso que a adicência paga pouco, né? Porque no final de contas é um leilão. Então... Por que é difícil conseguir patrocínio por causa de política? Porque marca não quer se envolver com política. É muito verdade. A marca não quer se envolver com política. Mas é muito buíce das marcas, sabia? Eu... Sabe por que eu digo isso? A gente tem um patrocinador hoje, e ele veio falar com a gente, e ele falou, mano, nos episódios de Sessor Céu dos Políticos, e um de cada lado, inclusive, né? E um de cada lado, não importa o lado. Bombou de líder. Cara, eu acho fantástico você falar isso. Aliás, o que você falou, eu vou usar na minha aula, então, quando eu falar de política. Mas é muito verdade. Porque é impressionante, cara. Eu também concordo. Eu acho que falar de política deveria ser uma coisa completamente aberta. Mais com aquela guerra entre viés, né, cara? De, não, olha o que o cara tá fazendo... Mas quem se importa com política? Normalmente é o cara que tem mais grana. Exatamente. Exatamente. Ó. E é interessante porque... No canal... Por exemplo, no meu canal de cultura pop, do E-Nerd, é... Todo mundo, minha equipe, minha assessoria, não fala de política em lugar nenhum. Não fala. Mas... No Nerd Negócios, eu outro dia tava até conversando com um patrocinador. Ele virou pra mim, porque... É engraçado que eu... A minha network, eu acabei conhecendo alguns que vão na minha casa, conversam comigo. Só cara top, né? Maneiro pra caramba. E o cara fala assim, pô, eu tô cagando se você vai falar de política ou não. Ou seja, é outro público. Eu não tô lidando com grandes empresas de mídia, como é o E-Nerd. Por isso que eu falo que a cultura pop, ela politizou demais. É muito difícil você lidar com isso. Mas por isso que eu falo, cara, se a pessoa vai... Se a pessoa... A dica que eu dou é o seguinte, se a pessoa tá em dúvida se vai criar dois canais e um deles é política, se tem mesmo peso pros dois, tenta ir pro outro. Por enquanto, tenta. Tenta ir pro outro. Porque tem mais chances de publicidade, tá? Infelizmente, tá? Mas existem algumas maneiras de você... É... Conseguir... Você... Ter um canal de política e monetizar bem um canal de política. Porque quando a gente fala perder o alcance, né, cara? Isso aqui é perigoso. Porque o Quadsense, sinceramente, você que vai ter um canal de política vai perceber que você consegue ganhar muito mais dinheiro com outras coisas. Imagina você lança teu próprio infoproduto lá dentro, teu canal de política, faz um produto lá dentro sobre política. O próprio Nando Moura fez isso, né? Lançou um produto lá sobre investimento. Isso que eu ia falar. É milionário. É, cara. Muito milionário. Sucesso pra ele, pô. O produto do cara foi bom. Como que você encontra startups, cara? Hoje, com o tamanho que a gente tem, a gente tem muitos startups, né? Hoje são 890 startups investidas. É, maior da América Latina. Caralho! O nome da empresa é Bossa Nova. Bossa Nova, pode crer. É maior da América Latina. Tu gosta muito de Bossa Nova? Eu gosto. Eu tenho uma playlist no Spotify, chama Bossa Loud, adoro. Da hora. Acessa aí. E aí, a Bossa Nova, ela é procurada. As empresas, várias startups que estão nos vendo aqui, podem acessar o site Bossa Invest e aplicar lá. Nós temos uma tese. Todo investidor tem uma tese. Então, ele diz o que é que ele investe e o que é que ele não investe. Ah, eu não invisto em startups de e-commerce, por exemplo, que vendem coisas. Eu não invisto em startups que vendem serviços para o governo. Eu não invisto em game. Então, você vê o que você quer e o que você não quer naquilo que você investe. Então, nós temos a tese. Está lá escrita a nossa tese. O empreendedor procura a gente, aplica a startup desse. Se casar ali com a tua tese. Se casar com o match da tese. O nosso time olha, analisa e propõe investimento para ele. Entendi. Isso acontece muitas vezes por mês? São 10 a 15 investimentos por mês. Entendi. Então, você, caraca, então, tu tem um superávit aí de nove empresas por mês. É, só que para chegar a 10 a 15 investimentos por mês, a gente olha muitas, né? A gente deve ter umas 1.500 no pipe hoje. Como são essas conversas, cara? É muita merda que chega para você? Chega, chega muita coisa que não faz sentido. Como é uma conversa merda? Conversa merda que chega para mim, ah, eu vou ser bilionário. Eu vou ser unicórnio. Essa é merda para mim. Essa é bullshit. Chega muito assim. Ah, eu vou ser um negócio inédito que ninguém nunca fez. Aí, bicho, ah, é, tá. Ou então, assim, cara, eu estudei em Stanford. Aí, eu, hein? Hum? E? Isso é bom para você, pô. O que isso tem a ver com o teu projeto? Me mostra qual o problema que você resolve. Me mostra qual é o que a sua startup nasceu para fazer o quê? O que ela desenvolve? O que ela pode ser hoje e o que ela vai ser amanhã? É onde tu renta, é onde tu rai, né? Então, assim, não estou nem aí se o cara estudou, não estudou, estudou. Isso não é carteirada. A ideia é que é importante. Então, assim, o que me irrita é esse tipo de conversinha. Entendeu? E qual que é uma boa conversa de... Uma boa conversa, olha, João, é o seguinte, você sabe o problema da deficiência, da surdez, que existe aí comunicação entre surdos e ouvintes, por exemplo? Sei. Pô, eu tenho uma solução que resolve isso, que ajuda. Você fala, olá, tudo bem, e o aplicativo faz em libras, língua de sinais. Pronto, foi assim que eu investi numa startup chamada Hand Talk. Da hora. Porra, essa dele é pra caralho. É pra cacete, você bota aqui o bonequinho, o Hugo ou a Maia. Talvez eu tenha visto isso aí em algum... Porque eu lembro de ter assistido um programa na internet que você clicava, tinha uma mãozinha assim. É, a mãozinha você clica. Aí você clica assim, aí aparecia um bonequinho. É, no Itaú, no Brasil. Esses bancos eu tô tendo. Isso é tudo, é a sua empresa? Na minha não, eu invisto, né? Eu sou um investidor. Entendi, entendi. Eu sou um investidor. Um investidor, ele não é sócio. Eu não entro de sócio. Se você abrir pra mim um capitalzinho 10% de equity pro João aqui, eu vou fazer um investimento em função de um valuation e que amanhã você vai ter um valuation muito maior e você me compra meu proporcional equity. Entendi. Eu não entro no teu contrato social, tá ligado? Entendi. Então, nesse caso aí, você investe e a gente meio que promete que vai comprar de volta. É isso. É exatamente isso. Ou você ou outro investidor. O fato é, como que é feita essa avaliação? Por exemplo, a gente abriu 10% pra você. Aí, passou, sei lá, 5 anos. Quanto que normalmente duram os contratos desses? A jornada são 10 anos. 10 anos. 10 anos. Os contratos são de 10 anos. Só que acontece 4, 5 anos. Quando ela tá madurecendo, já tá um pouco mais madura. Em torno de 4, 5 anos começam a acontecer as coisas. Pode crer. Aí, como que, supondo, chegou nesses 5 anos, mas a empresa não abriu capital, por exemplo. Não, não precisa abrir capital. Mas como que você vai fazer a avaliação de quanto vale a equity depois de 5 anos? É quem... O próximo fundo é quem determina o valor do equity. É quem faz os cálculos da época e determina o valor do equity. Não é? Entendeu? Então, o cara que paga... O equity é precificado por quem paga. Entendi. Não adianta dizer... Meu negócio vale 50 milhões. Tem quem pague? Não. Então, não vale 50 milhões. Faz sentido. Ah, então, supondo que desse 5 anos, você ia lá para vários outros fundos e falar, ó, deu aqui o meu tempo de investimento, tem essa ação aqui. Eu ofereço. Eu ofereço. Entendi. A Bossa oferece. A Bossa entra muito no começo. Nesses 10 anos, a Bossa entra lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Geralmente, é aquele cheque que o cara está no meio da piscina. Não sai se lá para um lado ou se nada para o outro. A gente vai lá e ajuda. Chequinho pequeno. 200, 300, 400, 500 mil. Depende. Entendi. A gente não bota checão de 10 milhões. Dá uma salvada no cara ali. Ajuda o cara, apoia. Entra com outro tipo de... A gente chama de smart money, que é esse nome do livro. Dinheiro Inteligente, que não é só dinheiro, é muita inteligência para apoiar o cara. A gente chama de smart money, um termo que eu acunhei nesse livro. E aí, é o que a gente faz para um cara. Apoia e ele vai. E a gente leva ele para o próximo degrau. Próximo degrau. Então, os degraus são Investidor Anjo, Pre-Seed, Seed, Série A, Série B, C, C, D. Já viu essa sopa de letrinha? Sim, estou ligado. Então, é essa... Tu gosta de entrar no... Antes do Pre-Seed. Eu entro no Pre-Seed. No Pre-Seed. Eu entro no Pre-Seed. Eu faço Anjo Pre-Seed. Entendi. Que é bem aquele chequinho no começo. Entendeu? E aí, a gente vira uma comunidade. Imagina, esses caras todos juntos num grupo de WhatsApp. Claro, não cabe no grupo de WhatsApp, mas cabe em dois, três grupos. Então, eles todos juntos lá. Cara, a gente tem uma porrada de serviço. Aí vem a Amazon, olha, toma Cláudio de graça aí para a comunidade. Então, várias empresas dão serviço para a gente porque a gente tem uma comunidade, uma força. Entendi. Agora mesmo, eu estava para entrar aqui e a galera... Cadê o link? Cadê o link? A galera aqui porque está lá na comunidade. Interessante para caralho. E esse... Vamos lá. Aí, tu falou que quando tu compra esses 10% aí, aí venceu, vai, 10 anos. Aí... Não deu nada. Não deu nada. Não, não, não. Ou 10 anos ou então o cara abre... Ele abre uma... Uma rodada. Uma rodada. Ele abre várias rodadas. De novo, o Anjo, Precid, Cid, Série A, ele vai abrindo as rodadas. Cada rodada tem um valuation, um tamanho de cheque. Se eu estiver falando alto e complicado, você é mim? Não, não, não. Então, aí o próximo fundo, o próximo investidor é que paga o valuation. Mas... E ele me remunera. Por exemplo, se eu for sair, eu quero vender meus 10% do flow. O fundo que vai entrar, ele fica proporcional aos 10% e ele me dá meu valuation da época.